Olá, tudo bem? Se você já estava quase desistindo de aprender comandos elétricos, porque já assistiu inúmeros vídeos aqui no YouTube e essa tecnologia não entra na sua cabeça, eu prometo a você que depois dessa videoaula sobre comandos elétricos, o seu conceito vai mudar, porque tudo vai ficar mais claro na sua cabeça. Portanto, eu te convido, não mude de canal, pessoal, assista esse vídeo até o fim, porque quase diariamente eu estou postando vídeos novos neste canal, quase sempre abordando os mesmos assuntos que são mostrados em outros canais, só que de uma forma diferente, de uma forma que você nunca viu. Você duvida? Bom, pessoal, em diagramas de comandos elétricos, só existe dois tipos de contato, um aberto e um fechado. Inclusive no sistema eletrônico, digital ou analógico, só existe duas portas, ou aberta ou fechada, com nomenclatura diferente. Conforme eu vou estar mostrando aqui no quadro, vocês vão perceber que é muito simples de entender essa lógica de funcionamento. Bom, pessoal, eu tenho aqui duas condições. Eu vou desenhar aqui um diagrama simples de comandos elétricos para mostrar para vocês a utilização desses dois contatos, que seria um aberto e um fechado. vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma fase, fase R, a nomenclatura. Num esquema de comandos elétricos, toda linha que representa uma fase, ela leva uma letra, que pode ser o R, o S ou o T. sempre que você vê um F, significa fusível. Então, imaginamos, então vamos considerar o seguinte, eu tenho uma fase e tenho o neutro. Ok? Vamos considerar duas situações aqui. Duas lâmpadas. De um lado, elas já estão conectadas ao neutro. Isso é simples de entender. E aqui, eu vou ter dois comandos, dois contatos, um aberto e um fechado. Conforme eu falei, só existe dois contatos, só existe duas condições. Ou eles estão abertos, ou eles estão fechados. Em comandos elétricos, o contato aberto, ele tem um código de três e quatro. Ou, em contatores, você vai ver isso aqui. NO. NO quer dizer normal, normal, open. Open é em inglês, traduzido por português, quer dizer aberto. Tipo, open bar. Então, ou você vai ver a nomenclatura, três e quatro, ou nos contratores, você vai ver NO, normalmente, aberto. Normal, open. OK? No contato fechado, você vai ver a nomenclatura de 1 e 2 ou N C. Esse N é de normal, o C é de closet. e traduzindo para o português, quer dizer fechado. OK? Somente isso. Essa é a lógica de funcionamento de todo o sistema de comandos elétricos, CLB, Arduino, placas eletrônicas, portas digital ou analógica, no caso de informações, de dados, imagens, esses mesmos contatos, nos componentes, eles já têm outra nomenclatura, que até se torna bem mais simples de entender. No caso, seria 0, e 1. Se tem 1, isso aqui já seria um código binário, né? Se é 1, está conduzindo, tem tensão, seja, qual for a classe conforme o projeto da placa. Se tem 0, está aberto, então só trabalha com 0 e 1. Acaba sendo bem mais simples de entender. Isso é a mesma lógica de funcionamento dos microprocessadores, dos chips, dos celulares. Mas isso aqui é uma outra história. Então, vamos lá. Eu criei aqui duas situações. Eu tenho a lâmpada aqui, em comandos elétricos, ela é representada por L, L1 e L2, são duas lâmpadas. Eu quero duas situações. Quero ela quero que ela acenda quero que ela apague. Quando uma ação acontecer, que ação eu estou me referindo, pessoal? É simples. A ação é o fato de alguém ou algum sistema, no caso, de uma forma manual, ou remota, através da internet ou qualquer outro sistema. Mas, quando a ação acontecer, eu quero que a lâmpada 1 acenda quando uma segunda ação acontecer, eu quero que a lâmpada 2 apague. Para isso, elas precisam estar interligadas no contato correto. Nesse caso, é só a gente raciocinar um pouco. Se eu quero que a lâmpada apague quando o botão for acionado, evidentemente, ela precisa estar conectada no normal closet. Por quê? Quando apertar o comando, ela vai apagar porque o contato fechado vai abrir. quando apertar o comando, ela vai acender porque o contato aberto vai fechar. então, pessoal, que conclusão nós podemos tirar daqui? Conforme já foi visto de uma forma muito bem clara, em comandos elétricos os contatos que são apenas dois, um aberto e um fechado, tudo que é aberto se fecha tudo que é fechado se abre quando uma ação é requerida, é executada. Ok? Então, entendam isso de uma vez por todas. Tudo que é aberto se fecha, tudo que é fechado se abre. Tá? Beleza. Até aí, tranquilo, né? Bom, digamos que numa hora dessa você vai em uma entrevista de emprego e o entrevistador te coloca em mãos uma prova teórica, solicitando, fazendo o seguinte questionamento, identifique os contatos acima de acordo com o seu funcionamento e posicionamento no sistema. Como que eu vou fazer, colocar uma nomenclatura nesses contatos de modo que elas não se repitam? Tá? Porque cada contato tem que ter o seu endereçamento, o seu código único, exclusivo, não pode ter códigos repetidos. bom, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar a regra que eu falei. Tudo que termina em 3 e 4 é aberto. Tudo que termina em 1 e 2 é fechado. Então, o primeiro passo é dar nome aos bois, esse é aberto então ele termina com 3 e 4 esse é fechado ele termina com 1 e 2 3 e 4 1 e 2 3 e 4 1 e 2 mais 1 e 2 3 e 4 e 3 e 4 Beleza! Primeira etapa concluída. só que esses números esses códigos cada contato conforme falei eles não podem ter códigos repetidos. E agora? Como faremos? Simples, pessoal. A segunda etapa é identificá-los na linha conforme o seu posicionamento. é como se você distribuísse uma senha para cada pessoa que está em uma fila na fila do SUS por exemplo. Então, aqui nós temos eu tenho quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então, esse vai ser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Embaixo eu tenho que repetir. Ok? Bom, aí você pode falar assim Pô, Luciano, mas você disse que só existia dois contatos e que apenas duas dezenas, né? Que seriam 3 e 4 1 e 2 Agora temos 13 14 21 22 33 34 41 42 53 54 61 Está aparecendo até a telecena do Silvio Santos, né? Com aqueles montes de dezenas lá. Bom, no meu modo de entender ficou bem mais simples ainda. Outra coisa, uma hora dessa você vai pegar um esquema de comandos elétricos para executar na fábrica onde que você que monta painel de comando que você está estagiando ou arrumou emprego que você vai abrir o projeto o desenho e pode ter lá 50 ou até mais contatos como este aqui. Só que nenhum deles vai ter a mesma codificação. Você já imaginou você ir num painel de comando procurar um defeito e tenha 60 contatos entre abertos e fechados e todos com a mesma nomenclatura? Que confusão não seria? De repente o defeito está no 93, 94. Ou então de repente você se depara com um número abre um painel de comando nos fios nos cabinhos tem as anilhas aí você vê lá 93, 94. Como interpretar esse código? Simples conforme já falado tudo que termina o último algarismo da dezena é o tipo do contato olha só que fácil tudo que termina em 3 e 4 é aberto tudo que termina em 1 e 2 é fechado lembra daquela lógica? Tudo que é fechado se abre tudo que é aberto se fecha se algum componente do sistema não está funcionando e você descobre que ele está no 83, 84 significa que ao significa que esse contato não está recebendo o pulso elétrico ou a corrente elétrica para que ele se feche alguma anomalia está acontecendo então você vai através desse código você vai estar rastreando os cabinhos de os fios os condutores até achar onde está essa interrupção porque ele está falhando o contato 83 e 84 está apresentando falha então fica muito mais simples recapitulando o último algarismo é o tipo do contato diz se ele é aberto ou fechado e o outro é a posição dele na fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 se fosse até o 100 isso pessoal o que vocês estão vendo aqui vocês veem diagrama de comandos elétricos vocês veem diagrama beleza e só para a gente fechar essa aula pessoal é onde que nós vemos isso daqui na prática tá eu vou pegar aqui para vocês primeiro essa botoeira olha aqui um exemplo exemplo clássico de contato aberto e um fechado esse botão aqui do meio tá se eu quero parar o sistema eu vou apertar aqui esse botão ele está no contato olhando essa botoeira e olhando todos esses esses contatos em qual desse contato vermelho ele está conectado no 7172 ou no 5354 ó eu não vou responder essa tá vocês deixem nos comentários vou repetir a pergunta essa botoeira aqui ó esse vermelho que tá com esse círculo aqui dentro em qual contato ele está conectado pela lógica de funcionamento no 5354 ou no 7172 tá é só vocês raciocinarem rever o vídeo se for o caso no início dele que vocês vão entender se de repente numa prova ou em alguma situação ou você acabou de fazer o curso já pega um negócio desse aqui um sistema desse pra montar aí você vai ter que puxar pelo raciocínio e aí e agora esse botãozinho vermelho que é de desliga este e qual deles eu vou conectar 5354 ou 7172 deixem aí nos comentários bom pessoal eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês ou alguém de alguma forma quando eu comecei a estudar instalações elétricas foi no ano 2000 naquela época eu perdi muitas oportunidades por falta de conhecimento não tinha conhecimento e nem tinha dinheiro e o que é pior não tinha um youtube portanto pessoal a gente deve valorizar isso aqui não estou falando só em relação a mim estou falando em prol da classe toda de todos os youtubers que tira muitas das vezes boa parte do seu tempo livre para estar postando conteúdo compartilhando conhecimento com pessoas que ele nem conhece portanto me ajuda nos comentários nos likes se inscreve compartilha com os amigos porque eu vou estar já estou iniciando uma série de vídeos também sobre comandos elétricos instalações elétricas placas eletrônicas ar condicionado enfim muito conteúdo muito conteúdo ultimamente eu tenho postado três quatro vídeos por semana inclusive as lives tá bom então deixa aqui nos comentários a resposta para esse questionamento que eu deixei e no próximo vídeo tá eu vou abordar isso daqui dizer quem acertou quem errou e a gente vai dar sequência a esse essa série de vídeos sobre comandos elétricos tá do jeito que eu sei ensinar não sou muito bom por palavras a teoria geralmente eu sou meio devagar modéstia a parte eu entendo e entendo mesmo mas às vezes eu não sou muito bom explicar tem colegas aí de outros canais que conseguem explicar muito melhor beleza obrigado por estar no meu canal e fica com Deus e até a próxima